Especificamente na temática do meio ambiente, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles do meio ambiente. Qual é a sua avaliação da atuação de cada um deles, deputado? Acho que a política do governo Bolsonaro é uma política de continuidade de gestões anteriores que são bastante insatisfatórias. A gente nunca teve um bom controle ambiental por parte do Ministério do Meio Ambiente. Acho que posso dizer com segurança dos estudos que fiz aí nos últimos oito meses, desde ali do governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, governo Dilma, governo Temer. A gente nunca teve uma política nacional de combate ao desmatamento que fosse efetiva. Aliás, nós tivemos, salvo engano, em 2015, um dos maiores cortes de orçamento na política nacional de combate ao desmatamento. Um dos aspectos do meu relatório endereça essa questão do Executivo. Claro que, como legislador, eu tenho meu papel limitado e respeito a competência do Executivo para tratar desse assunto. Mas o que eu coloco é o seguinte, existe a obrigatoriedade de que todos os órgãos ambientais reportem para os seus respectivos chefes. Então, os técnicos do IBAMA reportem para o presidente do IBAMA, os técnicos das Secretarias Estaduais do Meio Ambiente reportem para os secretários estaduais do Meio Ambiente. Quais são as necessidades materiais dos seus setores e do que eles precisam, em termos de pessoal, de infraestrutura, de tecnologia, para fazer com que a Lei Geral do Licenciamento Ambiental seja cumprida e possa ter uma fiscalização eficiente. E os gestores, o presidente da República, o presidente do IBAMA, os governadores, são obrigados a dar uma resposta a essa demanda dos secretários e do presidente do IBAMA em até três meses. Ele precisa motivar, primeiro, se ele consegue ou não atender aquilo que está sendo mandado pelos órgãos ambientais e se não consegue, o porquê, se efetivamente ele tem uma justificativa ali, se está faltando orçamento, se está faltando qual a perspectiva de ter o orçamento para fazer com que a política seja cumprida. Mas, sim, não é só um problema legislativo a questão do meio ambiente, é um problema que diz muito respeito à atuação do presidente da República, do ministro do Meio Ambiente e dos governadores. Sim, falta empenho no combate ao desmatamento, é ilegal, falta empenho no combate às queimadas. Essa é até uma questão que já é, do ponto de vista legislativo, tratada da maneira mais grave possível com o crime. Não é só uma ascensão pecuniária, não é só uma multa, mas efetivamente você manda para a cadeia quem faz o desmatamento ilegal, quem explora madeira ilegal. Mas, infelizmente, a gente não tem uma política efetiva nesse sentido. A responsabilidade do legislativo nesse aspecto, eu acho que é desburocratizar a legislação para fazer com que os técnicos passem menos tempo analisando estudos e mais tempo em campo combatendo o desmatamento ilegal. Porque, muitas vezes, os técnicos hoje passam muito tempo analisando estudos de empreendimento que algum dia podem vir a existir e aqueles que estão efetivamente existindo, causando dano ou causando impacto ambiental, ficam sem fiscalização. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, acho que a gestão Bolsonaro e Ricardo Salles é insuficiente no combate ao desmatamento e, infelizmente, isso tem sido um legado dos últimos governos. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antichoro Record, como um grupo de eles ajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.